Olá, meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarot para o mês de janeiro de 2019. Se quiser uma leitura privada, por favor escreva para duniazado.com e eu tenho todo gosto de trabalhar consigo. Eu vou usar para si Carneiro Ares o Tarot of the Cat People e depois vou tirar uma carta de conselho do Mystical Wisdom. Vai ser uma leitura de 4 cartas para ver como é que vai ser cada semana. Vamos então ver como é que vai ser o mês de janeiro de 2019 para si Carneiro Ares. Muito bem. 4 cartas. 1, 2, 3 e 4. Vamos ver então qual é que é o conselho para si. Para o mês de janeiro de 2019, Carneiro Ares. Tirar aqui esta. Tirar esta carta. Vamos ver já o conselho. O conselho é children. Oh, interessante. Know that your children are protected. Aperceba que as suas filhas estão protegidas. Talvez o conselho seja não se preocupe muito com os seus filhos, com o seu filho, com a sua filha, porque eles estão protegidos. Ou também pode ser um mês em que você se vai dedicar mais aos seus filhos, com a sua filha ou com a sua filha. Sei que aqueles que não tiverem protegidos. Perdão, aqueles que não tiverem filhos. Então, filhos pode ser lido conectado com algo criativo. Algo que você considera um filho seu, entre aspas. Ou seja, uma obra criativa. As suas obras estão protegidas. Aquilo que você criou está protegido. Depois, a primeira semana, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, temos um arcano maior, ok? Então, primeira semana temos aqui o 4 de Copas. O 4 de Copas fala, eu diria, de algum género de tristeza. Primeira semana de janeiro de 2019. Você está um bocadinho triste. Estou a ver aqui o gatinho a chorar. Estou a ver aqui esta pessoa sentada. Há aqui outra quase que lágrima a sair deste copo. Há outros dois copos que estão tombados. Só há um copo aqui de pé. Você está triste, está desiludido ou desiludida. Não sabe muito bem o que é que está a fazer. Há algum género de decepção. Talvez há o conectar com os seus filhos. Mas há aqui algum género de tristeza. Depois, na segunda semana, temos o 6 de Espadas. O 6 de Espadas fala de... É uma carta que normalmente fala de cura. Portanto, esta tristeza que você sentiu na primeira semana, na segunda semana, já saiu um bocadinho dessa tristeza. Para outros, isto significa algum género de viagem. Se você está triste, seja qual for o motivo, viajar, ir esperecer. É uma coisa que pode ajudá-lo ou ajudá-la de alguma maneira. Ou você pode ir viajar para ver os seus filhos. Ou o seu filho ou o seu filho. Depois, na terceira semana, temos aqui o Cavaleiro de Pentáculos. O Cavaleiro de Pentáculos pode representar, como é uma leitura muito geral, um homem ou uma mulher por volta dos 30 anos. De um signo de terra, virgem, capricórnio ou touro. Isto pode ser só lua ou ascendente. Se for uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais ou menos imatura. Quer dizer, não é muito imatura. Mas, normalmente, é uma pessoa que é pragmática, realista. É outro género de pessoa de quem se pode depender de quem se... Ou seja, é o tipo de pessoa que diz, eu apareço lá às 3 horas e a pessoa está lá às 3 horas. É uma pessoa com quem sempre se pode contar. Não é uma pessoa que toma riscos. Não é uma pessoa que arrisca muito. Mas é uma pessoa dedicada. Que sabe analisar as coisas. Trabalhadora. Portanto, o género de pessoa com quem sempre se pode contar. Ou você vai ter este género de energia por volta da terceira semana de janeiro de 2019. Ou vai conhecer alguém que tem este género de energia. E eu estou aqui a reparar também que ele está montado num tigre. E isto fala-me também de viagem. Portanto, estas cartas podem ser lidas como primeira, segunda, terceira e quarta semana. Ou como energia no total. Que é unida, unificada. Que pode se manifestar em qualquer altura do mês de janeiro. Eu diria que pode haver aqui uma viagem que você faz lentamente para se curar de algum género de tristeza. Uma viagem lenta. Ou seja, viagem devagarinho. Depois, e até kármica, porque a última carta a aparecer, é a outra coisa. O cavaleiro de pentáculos. Isto também me diz que se calhar você está triste. Conectado, talvez, esta tristeza está conectada com os seus filhos, com o filho, com a filha. E a forma que você tem de sair desta tristeza é dedicar-se ao seu trabalho, por exemplo. Depois, no fim do mês, ou na última semana, temos a carta a justiça, que é uma pequena maior. Isto pode haver aqui algum género de contrato que é assinado. Isto pode haver aqui, se não for isso, é, por exemplo, algo conectado com o casamento. Pode haver aqui um divórcio e é por causa disso que você está triste. Ou seja, se calhar já sabe no princípio do mês que se vai efetivamente divorciar. E talvez, mesmo que você queira divorciar-se, é uma coisa que o deixa triste ou que o deixa triste. Ou se fica assim a pensar que é que este casamento não deu certo. E depois... Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que, finalmente, estar divorciado ou divorciado é uma coisa que vai ajudá-lo ou ajudá-la a curar-se internamente a nível emocional. E depois você dedica-se mais ao seu trabalho. Embora o seu trabalho não dê assim muito dinheiro, é uma forma que você usa para espairecer, para se sentir melhor consigo própria, consigo mesma. Se for isto aqui um divórcio, também pode ser um casamento, não é? Mas é alguma coisa kármica, eu diria. Se não for nada disso, é algo conectado com os seus filhos. Pode ser regulação do poder parental conectado com os seus filhos. E é por isso que você está um bocadinho triste. Se calhar você não vai poder ver o seu filho ou a sua filha tanto quanto gostaria. Ou se calhar, sim, não importa se você é homem ou ser mulher. Há aqui qualquer coisa que o deixe um bocadinho entristecido ou entristecida. Portanto... Mas eu diria também que haverá mais equilíbrio mais para o fim do mês de Janeiro de 2019. Você vai ficar, vai sentir-se um bocadinho melhor. Esta carta está conectada também com o signo de balança ou Libra. Portanto, pode haver aqui... Você pode conhecer alguém do signo de balança ou Libra que vai ajudá-lo ou ajudá-la a pôr as coisas em perspectiva. Não é? Pode ser um amigo, pode ser uma amiga. Você pode lidar com um advogado, com uma advogada. Pode estar a lidar com a justiça, como já tinha dito. Portanto... Digamos que vai ser um mês interessante, digamos. Pronto, esta é a leitura que eu tenho para si. Carneiro ao Ares. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, escreva para duniazat.gmail.com E eu terei todo o gostinho de trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye.